Sina, não quero ser, sou apenas o teu servo Quero atrair, seu olhar de amor Senhor Eu venho em ti, como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irai para te abraçar Meu Pai, só és a minha herança, meu Pai Azul da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso é estar em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti E vivo só pra ti Reconhecerás Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Minha hora a mais Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só és o teu servo Quero atrair, tudo o que eu quero Nos teus braços eu quero descansar Correndo irai para te abraçar Meu Pai, tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Rezão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso é estar em ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu preciso é estar na casa do Pai Tudo o que eu preciso é estar em ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Amém